Dois homens, um de 20 e outro de 26 anos, foram presos por trafo de drogas no distrito de Carva Grande, que é a zona rural de Marliéria. No total, foram apreendidas mais de 500 pedras de crack, diversas porções de maconha e cocaína. A Gisele tá chegando pra falar lá do distrito de Carva Grande, mas eu vi já na foto aqui, é muita coisa, hein, Gisele? Muita coisa, Nico. A operação da polícia militar aconteceu depois de denúncias anônimas darem conta de que na Avenida Brasil, em Carva Grande, que é o distrito de Marliéria, havia ali uma movimentação de tráfico de drogas, né, que ele entra e sai de pessoas, também tinha um matagal próximo ali, a polícia ficou observando até de fato fazer a abordagem a dois suspeitos. E encontrou ali, né, nesses lugares em que os homens foram vistos, uma certa quantidade de entorpecentes. 255 pedras de crack que estavam embaladas e prontas para serem comercializadas e uma sacola com 31 buchas de maconha. Os suspeitos são um jovem de 20 anos e um homem de 26 anos. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil junto com esse material apreendido, Nico. É, Gisele, é material apreendido pra todo lado, né, e por isso que a gente se depara aí com um monte de ser humano alucinado rua fora aí, né, principalmente aqueles que têm aquelas crises de abstinência, que ficam muito tempo sem o produto. É triste a gente ver o ser humano vindo esbugalhado pro lado da gente assim, né, como que fosse agressivo, bate no vidro do carro o tempo todo, né, é como se fosse um zumbi, mas é um ser humano semelhante a gente, né, que sente dor, que pertence a uma família, e tá aí subjugada essa condição aí, ó. Aí vai lá, pega a panela de pressão da mamãe pra vender, vende a panela de pressão que custa R$30 por R$1 e compra essa porcaria que eu nem sei quanto custa, e também não vou falar quanto que é porque eu não sei, e não vou fazer propaganda pra ninguém, não faço propaganda de droga. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação, viu? E viva Cava Grande, viva Marliéria, com ordem, né, com ordem. E viva Cava Grande, viva Marliéria, com ordem, né, com ordem.